Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo dessa vez fazendo pro canal Mais um vídeo de Skywars, nossa Skywars da semana, né galera? Com a skin do arqueiro, sim, vamos imitar hoje como arqueiro no Skywars Porque você tá ligado que no último vídeo de Skywars com a skin do arqueiro, mano A gente conseguiu imitar demais, galera Então, mano, se você não assistiu, galera, assiste aí, beleza? Tá na descrição Clica aí, mano, e não esquece de me seguir também no Twitter, no Instagram, beleza? Todas as sociais, beleza? Twitter, Instagram, Enderline, Eric Lopes com dois ou, beleza? Se não me segue, me segue lá Heróis, galera, agora, fiquem com o vídeo Bora, galera, vamos que vamos, mano Vamos que vamos, que o negócio hoje tá como, tio? Né, te conto, parceiro Já vamos aqui pra ficar boladão aqui, mano Ah, mano, olha esses boladão, tá? Vai ficar mó bonitinho, na real, mano Eu acho muito bonitinho, velho Beleza? Eu tô boladão aqui, vai tirando Como é que nós saia do boladão? Pera aí, não tenho todos os itens que eu preciso ainda, não Bota Pera, eu tô full dima? Ah, se não fosse peitoral me ferrar, mano Eu estaria full diamond Vamos dar aquela analisada, ver se tem ninguém querendo ir pro meio Ih, tem esse full dima aqui, ó, do meu lado Vai, parceiro, vai, full dima Né, parceiro? Ah, o favor de eu tá de olho em mim, velho Agora, como é que eu vou pro meio? Eu tô bem numa ilha zoada Eu não posso nem ir pro meio Sem que esse full dima me ferre tudo Hum, interessante, galera Eu acho que eu vou nesse cara do meu lado aqui Na real Eu acho que eu vou Muito nesse cara aqui do lado, galera Na moral Sem o cara ver Tô chegando na ilha dele Não me derruba, não me derruba, não me derruba Aqui já ninguém vai me derrubar É nóis Cadê o cara? Estou aqui Não tem ninguém O que o cara desconectou, será, mano? Acho que se... Mano, talvez, né, velho Tá, agora é um ótimo momento pra vir pro meio Tipo, um excelente momento pra vir pro meio Eu não vou direto não, parceiro Comecei a jogar Skywars ontem, mano Galera, quando tiver muito fácil o negócio no Skywars Desconfia Que alguma coisa tem Tipo aquele Fulgima boladão naquele lado Que eu vou comer minha maçã dourada E eu vou, tipo, dane-se pra ele Porque eu sou o Eric, mano Eu sou o cara boladão do Skywars Estou brigando Estou brigando, estou brigando, estou brigando Tchau Falou, meu parceiro Calma Amizade 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 Conseguimos vencer o mais forte, parceiro Isso nos torna fortes Sobrevivemos ao mais forte Parceria, hein, mano Olha lá Tô de olho em você, hein Parceria Vamos tirar o PVPzão Vai, vai Isso PVPzão Não, não Que isso Nossa, consegui Recuperei Não Matei Matei Oh, moleque GG, mano Na moral Mandou demais o cara Parceiro Isso aí, mano É nóis, galera Bora pra próxima Bora, galera Vamos de vamo aqui, mano Imitar Ganhar daquele jeito, galera E é nóis, mano Nossa, arco boladão aqui Vai tirando Beleza Deixa aqui no 2 Porque, né, mano Se eu sou arqueiro Eu preciso ter um arco e flash Senão ferra tudo Tá ligado Tranquilo Ah, esse arco é forçar um Que é É, armadura Se vim No caso Eu agradeceria, né Porque, tipo Sem armadura É meio complicado De ganhar Tipo, né, mano É, não é complicado É, tipo Não tem chance Tá ligado Tipo O que o cara vai pegar Na minha O que é isso É, vai O que você quer, mano O cara é chato, velho Não é real, mano O cara O cara foi no meu baú, velho Tá achando que tá na Disney Meu parceiro Não Com certeza o cara achou Que tá na Disney, mano Esse cara com certeza Tá achando que tá na Disney Não 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 Opa Calma Tô bem, tô bem Condicionada Calma, calma Esse cara que vai me ferrar Um pouco Os negócios Venha Venha, parceiro Venha Não vem, não vem Ô, caramba Tá difícil De pegar bloco, velho Mano Tá zoando Ah, não tem picareta Tá, tudo que eu tentei fazer Não deu certo Ou seja, parabéns Ponto idiota pro Eric Esse o cara tá vindo Muito bolado aqui, mano Que parceiro Esse cara tá muito Lunga, tio Vou deixar ele encontrar outro Isso, encontrou 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 no meio PVP no meio Cara, não buga não Sprint Ferra agora não E aí, parceiro Se não é o cara, mano Se não é o pá Se não é o pá Vai ver o pá Agora já, já Já era Que isso Pula o ninja Cara, é o ninja Ferrou Mano do céu Vê, a filha Mano Na moral, velho Quer me ferrar Mano Na moral Que cara Babaca Velho Na moral mesmo Tio Nossa Cara Mano Na moral O cara é muito noob Velho O cara é noob Demais No Skywars Nossa Na real mesmo Tio Tomara que o outro Moleque ganhe Na moral O outro cara ganhe Nossa Na moral Galera Mas então é isso Eu espero que vocês não gostaram Beleza Não esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos E me seguir em todas as redes sociais Que é super importante Beleza Tamo junto Sempre é isso Galera Valeu Valeu Valeu